Um monte de besouro com a carcaça cheia de spin, um monte de besouro com a carcaça lisa, parecendo uns grãos de café, só que cinza, uma porrada de besouro aqui, tudo de cinza e azul, parecendo uns grãos de café colorido e tudo quanto é jeito, esse treco esquisito aqui, que tá parecendo demais da conta, aquelas bolachas que só tem um recheio na parte de cima, ao mesmo tempo também tá parecendo um vomitado esquisito, uma masmorra e aqui embaixo tem três malucos aqui, um cavaleiro, um arqueiro e um mago. O que será que a gente pode esperar de um jogo desse jeito? Uma merda! Bom, sejam bem-vindos ao jogo Hammer Watch, o relógio do martelo. É o quê? Literalmente, o pé da letra é isso aqui mesmo, que é a tradução disso aqui. Agora, por que que resolveram criar um jogo e colocar esse nome, não me pergunta, porque eu também não faço a menor ideia. E bora lá, né? Só que antes da gente começar a jogar esse aqui, infelizmente eu terei que colocar ele em 800x600, né? Literalmente tá no modo janela aqui pra mim, mas fazer o quê? Não tem muito que eu posso fazer pra poder aumentar um pouco os FPS aqui meu. E agora que eu vi que tem um negócio aqui balançando aqui, isso aqui tá parecendo um espermatozoide bronze. Pela que porra que é essa daqui? Bom, galera, só vamos jogar logo o jogo. Vamos lá então. Pode ser que aí quando vocês baixarem o jogo aí, provavelmente vai mandar você colocar o nome, né? Eu coloquei um nome muito bacana aqui, né? Tá vendo? É ele que eu vou deixar aqui pra nós. Bora então começar logo o jogo, né? A gente tem aqui algumas classes, né? Paladino, o mago, o ranger, que eu não sei o que que é, seria tipo guerreiro. Warlock, também não faço a menor ideia. Chief, que seria o ladrão. Priast, que seria um padre. Sorcery, que eu não sei o que que é também. E aí voltamos. Eu vou jogar de paladino e a gente tem dois modos aqui que a gente pode escolher, né? No caso, Castelo Hammerwatch e o Templo do Sol. Bora logo aqui pro Castelo Hammerwatch e vamos ver o que que a gente faz aqui. Vamos lá. Quebrar uns vás aqui. Pegar a moeda. Alguns controles básicos aqui. O mouse a gente gira o personagem, ó. Pode ver que ele tá igual a Beyblade, ó. Olha, velho. O cara gira do mesmo jeito que o coisa do mouse gira, olha. Já para, o cara vai ficar tontinho. WASD, que a gente usa pra poder controlar o personagem, né? O Shift, que você usa pra poder parar do nada. Provavelmente isso aqui deve ser tipo um bloqueio. Barra de espaço, não se faz nada. O 1, usa uma habilidade. Provavelmente o 2 ou o 3 também deve usar a habilidade. Mas isso aí a gente vai adquirindo com o passado do jogo, hein? Bora continuar aqui o joguitão. Então vamos lá. Vixe, já tem as carniças já. Olha os morceguinhos. Os muggersim. Já comeu a lâmina da espada. Quebrar as caixas, pegar os dinheiros. Não tem mais ninguém não, né? Não sei. Vamos quebrar a caixa aqui. Boa. Dar o que aqui tem só um pilar, né? Que tem duas paredes. Tem só um pilar aqui no meio. Não tem teto nem nada. Tem só um pilar. Beleza. Tudo errado. Quebrar mais umas caixas aqui. Vai ver mais uma carniça. Minha espada. Olha os grãos de café verde esquisito. Os olhos piscando, olha. Três esquisito. Na hora que esses bichos levantarem pra vir pra cima de mim, a prepara que vai ser treta. Com certeza. Ali a gente tem três tipos de chave, né? No caso, um espermatozoide de bronze. Uma quadrada de asa. E um trevo de quatro folhas com sete na ponta. E ali a gente tem, é... Tipo aquelas relíquias do Crash Bandicoot. Dois. Provavelmente isso aqui deve ser a vida. Então vamos cuidar pra gente não falecer aqui. Mete a espadada nos mugiers. Vixe. Vixe, Maria. As carniças vêm tudo pra cima. Olha. Olha. Olha, velho. É, se apertar shift, só toma no nariz. Então vamos meter a espadada nas carniças. Quebra todas as carniças. Quem tem dói é piano. Boa. Opa. Tem mais carniças. Vamos matar todas as carniças. É isso aí. Bacana as musiquinhas de fundo. Música calma, relaxante. Nem parece que esse jogo aqui com certeza vai começar a atazanar minha vida daqui a pouco. Pegar mais umas granas aqui. Boa. Dá pra entrar aqui dentro? Não. Paciência. Olha, o tanto de carniça, velho. Olha lá, bizurrada e morcegada. Pome e lâmina, isso é estudo. Boa. Vamos matar mais esses mugiers aqui. Matar mais esses daqui também. Que não dá pra gente entrar, né? Então teremos que vir pra cá. Vamos quebrar isso aqui e pegar mais umas moedas. Eu quero saber pra que a gente vai utilizar essas moedas aqui. Se não for igual ao Super Mario, for só pra ponto. Pra hora que for finalizar. Beleza. Pegamos a maçãzinha pra gente poder recuperar nossa vida. Vamos ativar isso aqui. Vixe. Abriu a porta do inferno, porque não é possível. Abriu o negócio e veio 300 morcegos aqui. Olha. A sorte é que esses bichos tem tudo vida fraca. É uma pancada. Ele já morre. Opa. Olha quem tá ali. Carai, o que aquele ali será? Não sei. Calma aí, amigo. Agora mesmo chega aí. Tá bom. Vai esperar eu aí? Não. Beleza. Agora mesmo nós encontra aí. Olha, velho. Acabou os bichos danão. Você tá doido. Olha. Rapaz do céu. Vou tomar cuidado aqui. Eu vou tomar na bunda ainda. Não vou demorar. Que isso, velho. Opa. Olha o espermatozóide de bronze ali pulando. Vamos pegar. Aqui é trem, né? Não sei pra que serve não, mas vamos pegar. Boa. Ixi. Olha. A habilidade também é bem fortinha, hein? Essa habilidade aqui. Tira bastante vida dos bichos. Duas maçãs. Será que a gente vai recuperar a vida? Opa. Tá com tanto de vida bom, hein? Olha só. Meia nove de vida. É isso aí. Entendedores entenderão esse meia nove aí. Meia nove tudo de essa merda. Boa. Uma maçã já. Já deu o suficiente. Matar as carniças. Puxa, Maria. Mata o filho. Vem a mãe, o tio, a avó. Vem todo mundo. Quebra isso aqui também. Olha mais uma carnicinha vindo aí. Lá. Pegamos a bronze aqui. Nada mais é do que um, né? Vocês sabem muito bem o que é que eu não vou ficar falando. Agora vamos ver aonde a gente vai encher essa chave. O único local que é bronze pra utilizar é esse aqui, né? E era aqui mesmo. Ah. Sai fora. Sai fora. Vai morrer todo mundo. Opa. Matar essas carniças aqui. Quebrar isso aqui. Opa. Checkpoint. Agora sim. Agora eu posso ficar despreocupado com a questão de morrer. Vamos quebrar isso aqui. Pegar mais grana. Essas coisinhas azuis aqui, galera, é só pra recuperar a habilidade, viu? Essas coisinhas azuis aqui é só pra recarregar a habilidade. Tive uma ideia. Juntar uma porrada de bicho assim, assim, do jeito que eu quero. Ai. Perdi vida à toa. Burro. Opa. Tá uma chave dourada ali. Trevo de quatro folha com sete na bunda. Vamos ver como é que a gente vai pegar aqui a porra ali. Eita caramba. É, uma coisa, isso aqui tá certo. Galera, onde você vai, tem um monte de bicho querendo te matar. Se não ficar esperto, você toma no nariz aqui, bonito. E eu já tô com sessenta de vida ali. Aqui não tem como ir. Olha. A vontade de deixar isso aqui fechado é muito grande. Pra esses bichos não virem me atazanar. Mas, eu tenho que quebrar isso aqui pra poder pegar a grana. Então. Vamos ver. Boa. Aí sim. Eita. E é isso aí, né? Vamos ver o que a gente vai fazer por aqui. E meu Deus do céu. Olha o que é bicho que tá aqui dentro. Nessa altura do vídeo, eu já nem me preocupo mais com essa quantidade. Para mim, isso aqui já é pouco. Em vista do que eu já enfrentei aqui, essa quantidade aqui é pouca. Olha. É uns verme de ouro aqui, velho. Vou pegar esse bicho pra me vender. Certeza que eu vou ganhar bastante grana com isso. Olha. Os bichos ficam tacando barro pra mim, velho. Morre, bicho chato. A gente vai fazer uma chacina aqui, uma boa limpeza. Só que ainda sobrou. É. Ainda ficou o bicho aqui, ainda sem morrer. Pegar uma maçã. Olha. A maçã tá bonita, hein? Eu até fome em mim. Então eu vou ter que caçar uma maçã ali depois, na hora que eu acabar esse vídeo aqui pra mim comer. Meu Deus do céu. O que que é bicho ali, velho? Vamos matar esses caras. Meu Deus. Olha o que que é inseto ali embaixo. Ai, ai. Hoje é hoje. Vamos lá. Vamos tentar dar um olhão nesses bichos. Pegar isso aqui. Agora dá pra gente voltar ali atrás, mas vamos por hora. Tentar dar um olhão nesses bichos. Morre tudo. Boa. Maluca é brabo. É um negócio mais esquisito que os outros, cara. É morcego. É inseto. É... Não sei que tipo de bicho branco aquilo ali. Isso aqui tá pra você saber o que. É que é as bigato que dá em lavagem. Que é as criação de fiote de varejeira. Que a varejeira coloca dentro de machucada a pessoa aí. Ai. Caralho, velho. Sai fora. Vai acertar a sua mãe. Ela acertando a toa aqui. Sai fora. Agora lá vem os morcegos a tentar. Lá vem os merda a tentar. Ele tem outra chave de bronze. Pegar isso aqui, né? Não sei pra que que é. Tá. Deixa eu vir aqui pra cima ver o que que tem pra gente aqui. Bom. Inseto pra encher a paciência. O que que eu faço? Morre, bichaiada. Sai. Ô, Jesus. Esses bichos estão me irritando. Tá. Aqui não tem como pra gente ir. Pelo menos não agora. Aqui a gente já tem a primeira passagem. Da primeira chave de bronze. Mas não vamos nela por enquanto não. Vamos salvar aqui. Quebrar isso aqui. Vamos entrar aqui. Também não dá. Então vamos atravessar essa ponte aqui pra baixo. Inclusive, se não me engano, não tinha como colocar o mapa. Ah, tá aqui, ó. Apertando a tab aqui no computador. Ativou o mapa, né? Vamos saber disso aí. Bom, aparentemente aqui é só moedas. Então bora pegar as moedas. Beleza? Pegamos a moeda. Vamos botar pra cima. Antes da gente ir ali, pessoal. Se não me engano, aqui pra trás. Parece que eu tinha visto uma porcaria. Um portão de bronze. Ah, aqui, ó. Não tô ficando doido, não. Pelo menos não por enquanto. Abrir. Vamos matar os bichos. E vamos pegar esses negócios aqui. Vamos abrir aquele outro portão lá, né? Pra gente poder ver o que a gente faz. Vamos lá. 3, 2, 1, vamos lá. Bora matar mais uma porrada de carniça, véia. Que diabo é que é ali, gente do céu? Um negócio ali flutuando do nada. Que porra que era ali, será? Opa, tem uma estrela aqui. Ali tem um bloco ali com um ponto de interrogação. Parecendo as caixinhas do Super Mario. Só que aqui, em vez de ser amarelo e branco, aqui é cinza. E tem um desenho do Satanás. Já viu pra que serve a estrela. Tem um personagem ali na frente. Vamos ver pra que que ele serve. Será que ele é a loja do jogo? Hum? Hum? Esse trem tira 11 de dano. Ok. É... Killing 10 enemies when kicking. Não, vou nem tentar entender isso aqui. Bora só voltar pra trás. Agora eu precisava de vida. É porque eu tô com 16 de vida ali. Daqui a pouco cai morto aqui. Tá. Não recuperei tanta vida, mas já recuperei um pouco. Matar esses bichos aqui e ver se a gente consegue recuperar mais vida. Eu tô vendo que eu vou me lascar antes de eu finalizar o vídeo. Uma escada. Ah... Então aqui tem esses esquemas de escada também. Interessante, interessante, interessante. Eu tenho outro maluco ali, ó. Vamos pelas escadas mesmo, né? Fazer o quê? O único jeito de nós sair por aqui sem ficar andando em círculo aí pelas escadas. Caramba aqui dali, velho. Tá parecendo um chifre? Lembra que tá parecendo um chifre? Parece que é um maluco que tá, sei lá, imitando uma árvore. Nem sei o que é zague. Tá achando que esse jogo aqui é jogo de corno também. Só pode. Opa, 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 opa. Tem um trem vermelho esquisito ali. Geralmente o que é vermelho é chato e é do tinhoso. Então tomemos um pouco de cuidado aqui. É bosta. Sai daí! Meu Deus do céu. É, aqui eu me lasco, galera. É, aqui eu me lasco. Ai! Mas, gente, bicho chato, velho. Morre, bicho chato. Meu Deus, velho. Como é que usa a poção dessa porra aqui? Poção é o F. É, eu não tenho poção pra usar. Se fodeu. Hum, já era, galera. Que eu morro. Até que eu posso fazer aqui, não. Que eu já é, Elvis. Achei uma fruta do lado dali. Uma maçã. Consegui pegar ela. Ainda é melhor pra mim. Boa. Boa. Tá. Aqui eu dei uma mitada aqui, hein, galera. Rapaz do céu. Formal se eu tiver aí sério. E não sério demais aí, viu, galera. Eu não tiver comentando nem fazendo piada com nada. Mas aqui, realmente, se eu não fizer os três sério, eu me lasco. Aqui eu tô com 18 de vida. Tá, tô com um combo aqui. Não sei que combo que é esse. Deve ser daqui a negócio lá que eu comprei daqui a Malu. Provavelmente deve ser isso. Tá. Arrachei o bicho no meio. Hum... Aqui é um portão dourado. Preciso de uma chave dourada, então, pra gente poder abrir isso aqui. Sabia, não? Tá. Galera do céu, o joguinho parece fácil, mas isso aqui é dificinho, rapaz do céu. Toma cuidado, você se lasca aqui. Você tá doido? Como é que eu podia achar um lugar de spawn point aqui, né? Morcego do Tinhoso, morcego dos olhos vermelhos. Certeza que eles devem estar pistola comigo. Opa, 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 opa. É um símbolo ali. Tinha um carinha ali que tinha aquele símbolo ali, ó. Provavelmente eu posso ir atrás dele agora, tá? Vamos lá. One up. Consegui uma vida, pelo menos. Vamos ouvir em Paribas. Ah, tá ali o maluco. Quebrar tudo essas car... Nossa senhora, qual é que eu tomo no nariz ali agora? Rapaz do céu, qual é que eu tomo no nariz ali? Tá. Manapool. Basicamente isso aqui é pra aumentar a parrinha azul ali, né? Achei muita utilidade não, mas... Melhor do que nada. Vamos pra eu saber. Vamos descobrir uma saída. É mais bicho pra gente descer o porrete. Sai! Ah, bicho feio do cão. Sai fora. Ah, Jesus amado. E pelo que eu... Que eu ei, pessoal. Dá pra jogar multiplayer local. Então, muito provavelmente... Depois eu vou ver como era ou se ele joga comigo. A partir desse negócio aqui. Eu não sei se é competitivo. Se é normal. Se é co-op. Igual o jogo da Lego. Então, ia ser interessante se eu conseguisse um amigo aí pra jogar isso aqui. Vamos ver aí que se eu era ou em cara... Jogar uma partilha disso aqui comigo. Opa, chave prata. Pegamos uma chave de prata. Agora falta a gente achar uma de ouro. Vou abrir uma aqui e tomei no nariz. Porque ele tá cheio de bicho esquisito. De verme... Dutinhoso. Mas não tem o que fazer. Temos que enfrentar esses bichos aqui. Ai! Sai, caralho! Ah, bicho chato! Mas é isso aí, galera. O jogo é esse daí, ó. Joguinho muito bacana. Casual. Dificinho. Porque se você não tomar cuidado... Dependendo da classe que você pega, você toma no nariz. Igual eu peguei cavaleiro aqui, né? Tomando no nariz bonito aqui. Vai dar merda isso. Ixi. 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 Ixi, Maria. É. Eu também mereci isso, né? Meu Deus do céu. Eu sou muito idiota. Você parece burro! Ei! Mas é burro! E da hora que você sai do jogo, o fundo muda. Galera, que eu queria testar o seguinte. Eu quero testar uma outra classe. Que, no caso, eu tava pensando em testar. Que é esse daqui. O Wizard. Eu acho que pra aquelas hordas gigantes de inimigo, galera. O melhor seria isso daqui. Seria esse cara aqui. Porque ele dá dano em área. Olha só. Tá vendo? Então, pra aquelas ordens enormes lá, seria bom utilizar esse bicho aqui. Que é o mago. Por ele justamente fazer isso aqui. Dar dano em área. Mas bom, galera. O vídeo foi esse daqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra você poder ter acesso a esse jogo aí. No caso, ele é de PC. Basta você entrar aí no meu Discord. Né? No meu... Ou lá na minha própria página lá do Facebook também. Tem. Vou tentar deixar elas aí nos comentários aí pra vocês. Eu ia deixar na descrição. Mas... Digamos que o YouTube me deu um aviso de diretriz de comunidade. Então... Vou tentar ao máximo colocar qualquer tipo de link pra vocês. Especialmente link que tiver a palavra download aí na descrição, né? Então... A partir de hoje, esses links vão estar todos aí nos comentários. Que o YouTube tá chato esse ano. Esse ano, pelo que eu andei pesquisando, já há três ou quatro canais que faziam vídeo de download de PC fraco. Fora de base. O YouTube tá com tolerância zero pra canal que faça vídeo de jogo pra PC fraco, jogo grátis pra celular, essas coisas. Então... Só peço pra você aí. Fica de olho no meu Discord. Né? E na minha página do Facebook. Se tiver alguma novidade, muito provavelmente vai sair por lá. E ó... Que jogo bacana, hein? Joguinho Graphic Minecraft bacana. Difícil pra caramba. E enfrenta morcego, inseto. É um... Uns bigato que você enfrenta. Ó... Jogo da hora. Se vocês quiserem mais vídeos de jogo aí, pode falar aí que eu gravo aí. Beleza? Então, beleza. Falou. Fique com Deus e fui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.